Música Estamos aqui direto da quarta etapa do circuito Mineirinho Rio Nessa última etapa a gente teve a participação de um atleta americano que é o Monte Massa, que foi o campeão do Rocha Super Pesado na categoria adulta Monte, como foi a sua luta? Como você ganhou esta campeonata? Eu ganhei hoje em posições e com muito treinamento, eu só comecei treinando por três semanas para esta luta, então foi meio que o momento, eu não estava pronto para lutar, mas eu luto de qualquer forma Quem é o seu professor aqui em Rio? Eu tenho muitos professores que me trouxeram para Rio, agora estou treinando na Academia Minotauro E quem foi o seu primeiro professor? Quem começou com você? Eu comecei treinando jiu-jitsu na Itália, eu estava soldado na Armeia e eu comecei treinando na Itália Eu estava estacionado lá com Fabricio Nascimento E qual é a importância de ganhar uma campeonata no Rio de Janeiro? É maravilhoso, especialmente se você não encontra a mesma competição em todo o mundo além de aqui, sabe? Agora, jiu-jitsu tem muito forte, black belts em todos os lugares Mas com os intermediários, ninguém pode tocar no Brasil, sabe? Mas com a talent level Ok Olha aí, Magic Wilson.